O Fato, a notícia, a reportagem, a entrevista, agora na Difusora, o comentário do dia. José Maria Campos Boa tarde, são 12 horas em patrocínio, estamos iniciando o nosso comentário do dia, hoje nesta segunda-feira, dia 24 de outubro do ano de 2016. Esperamos que todos tenham tido um excelente final de semana e que esta segunda-feira seja um prenúncio, uma semana bastante movimentada em todos os segmentos da nossa querida Patrocínio e que nosso trabalho continue sempre buscando progresso e engrandecimento da nossa cidade, nosso querido município. Bom, e o Clube da Tela Patrocínio perdeu mais uma. Nesta segunda fase, apenas ganhou uma partida fora, foi bom, beleza e tal, mas aquilo nós falamos segunda-feira passada. A diretoria fez um trabalho excepcional pra colocar o time novamente em campo, depois de 11 anos com as atividades paralisadas, muita organização, pessoas experientes que trabalharam no CAP antigo, antes dos 10 anos, 11 anos, mas que realmente, na primeira fase, foi um espetáculo. Terminou invicto o time, com um excelente time, mas acontece que não esqueceram de preparar o time pra segunda fase. Todo mundo sabe que a segunda fase é muito diferente da primeira fase. Todos os arquivos se reforçaram, todos tiveram reforço. A questão do nosso querido Clube da Tela Patrocínio, não é a questão de técnico, não. Agora, nessa troca de técnico, nos parece que pouco vai adiantar. Não deveriam ter tirado o Luiz Eduardo. A questão não está na avaliação técnica do quadro de jogadores. Se esforçaram no primeiro turno, na primeira fase. A comissão técnica achou que esse time era capaz de enfrentar a segunda fase, daquela maneira que estava constituído, formado, não foi. Todo mundo sabe, isso não é. A segunda fase é outra coisa muito diferente. Então, pouco adianta. O que nós temos ouvido falar por aí, e a nossa opinião também, que nós já vimos esse quadro, já se repetiu há 11 anos atrás, no áudio do CAP, mas pouco adiantou. O pessoal que viu naquela época, que sabe, que acompanhou, sabe muito bem disso, estava realmente, quando reforçaram o time, trocaram os jogadores, a coisa melhorou, então era isso que me parece que a comissão técnica deveria ter feito. Fazer uma avaliação, né, daqueles que poderiam enfrentar a segunda fase, e contratar, dispensar alguns e contratar outros que viessem com o objetivo para ajudar o time. Agora, a coisa está ficando cada vez mais difícil. A diretoria acertou em tudo na formação da própria diretoria para colocar o time em campo. O torcedor nos primeiros jogos compareceu. Quando viu que a coisa ainda não estava tão bem assim, desapareceu. Os apelos foram feitos. Então, o que a diretoria deveria ter feito? Samar a comissão técnica, fazer uma avaliação dos jogadores, e ver se aquele time deveria para a segunda fase. No entanto, isso aí me parece que não foi feito. Nossos cumprimentos à diretoria por tudo que fez. Acertou em tudo. Menos é nessa avaliação para a segunda fase do campeonato. Falharam nisso aí. Bom, nós teremos hoje, muita gente liga aqui na nossa redação, muitos ouvintes perguntando o que é essa PEC A241, a PEC do teto. Aquela que propõe que a partir do ano que vem, as despesas primárias da União, quer dizer, gastos com todos os setores, principalmente com o funcionalismo público, fiquem aí reduzidas à inflação do ano anterior. Bom, nós vimos aqui um pequeno exemplo. A PEC começa a se revoltar no Cifre Condutora a partir de hoje, que está causando um certo rebuliço em alguns setores. Mas nós vimos aqui no Jornal do Tempo, que nos traz aqui uma matéria muito interessante. A Folha é grande, é o grande gargalho aqui em Minas Gerais. Traz um pequeno aqui, uma pequena dissertação sobre o assunto. Diz o seguinte aqui, vou ler um texto aqui. Em 2015, cada um dos mais de 20 milhões de mineiros contribuiu com cerca de R$ 2.200,00 para bancar o pagamento do funcionalismo público estadual nos três níveis de poder, ou seja, sem considerar as remunerações de servidores federais e municipais. Juntos, funcionários do Executivo, Legislativo e Judiciário mineiros custaram no ano passado aproximadamente R$ 46 bilhões, entre ativos, inativos e pensionistas. Essa conta que não deveria ser um fardo, já que o agente público garante os serviços básicos e gratuitos à população, ameaça entrar em colapso dentro de pouco tempo, segundo especialistas. União, Estados e Municípios estão sem dinheiro para arcar com a folha do pessoal, que cresce em desproporção à arrecadação dos governos. No caso aqui de Minas, onde os salários estão sendo pagos com atraso e por escalonamento, a receita tributária em 2015 foi de R$ 41,8 bilhões, segundo o portal de transparência. Dados do Tesouro Nacional divulgados recentemente mostram que só a folha de pagamento do Estado aqui de Minas consumiu R$ 38,4 bilhões no ano passado, ou seja, quase 92% da arrecadação de impostos. No entanto, é importante destacar que o montante da receita pública inclui outras fontes de arrecadação. E nos últimos cinco a seis anos, a despesa global do setor público cresce em torno de reais, ou seja, além da inflação. Quer dizer, se não tiver, vou analisar profundamente, se não tiver essa PEC 241, o governo está tentando, já passou folgadamente no primeiro turno, começa hoje, como já falamos, a votação dos destaques do primeiro turno, mas para começar essa semana a votação do segundo turno. E se não tiver essa PEC, se não for aprovada, as vezes vão aumentando cada vez mais. Mas não resta, não só a aprovação dessa PEC, mas também uma reforma política e previdenciária urgentemente para poder calçar, ser servido e sustentável para essa PEC, senão não vai adiantar. É o que dizem especialistas, é o que dizem cientistas políticos com relação a essa economia brasileira que ainda não começou a ser combatida e debatida no seu certo. Nós voltaremos no assunto, amanhã já estamos em cima do nosso horário, a todos o nosso abraço, muito obrigado, serão de volta amanhã ao meio-dia. Fiquem conosco, venham com o amigo José Antônio e os nossos convidados aqui no Rádio Comunidade. Um abraço e até lá. José Maria Campos apresentou o Comentário do Dia, mais um líder de audiência.